aplicação do it yourself faça você mesmo você compra as chapas de policarbonato e os perfis vigacalha embaixo uma cantoneira em cima e o rufo pronto só isso tem chapa de 600 milímetros 650 um metro de largura alveolar de 10 milímetros é bastante prático e fácil de montar aqui o primeiro andar no prédio onde caía sujeira aqui embaixo a dona lourdes uma amiga nossa aqui de curitiba então ela fez esta solicitação e nós fizemos então esta aplicação e então você pode observar aqui são seis metros de viga calha e dez placas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez seis sessenta seiscentos seis metros dez placas de seis milímetros então é uma aplicação bastante tranquila essa aqui a viga calha fixa e agora a nossa viga calha articulada com pivô articulado bem tranquilo de você fazer essa montagem né aqui então seis metros por um metro e meio né que tem a cerca lateral afastou um pouquinho e ela ainda fez o jardim de inverno dela aqui criando então uma área de descanso aí também tá certo não tá aí tá bem tranquilo de você entender esta aplicação polisolution soluções em policarbonato vamos lá um abraço tudo de bom e dando sequência então ao entendimento de um corredor lateral né com o kit da polisolution né viga calha cantoneira resolve lá em cima os perfis que descem na viga calha depois um rufo simplesmente colocando as chapas de policarbonato né então tá aí uma aplicação bastante simples para você que não quer pagar um serralheiro e você tem as suas ferramentas e você mesmo acha que dá pra fazer e a gente diz dá pra fazer né compra as peças e faça isso pode ser calandrado curvado levemente curvado como você tá vendo ou pode ser também de forma reta né plana né então tá aí as imagens que você pode também analisar e assim você poder encomendar o seu kit de cobertura de policarbonato do it yourself então aqui você vê né um antes e o depois da instalação levemente curvado um corredor lateral foi feito em são paulo aqui em taubaté são paulo compostos na lateral aqui no cambuci em campinas um restaurante aí do seu carlos né aqui uma demonstração de como pode ficar a cobertura aqui mostrando a aplicação das placas uma a uma sistema do it yourself aqui retornando a essa residência em goiás né o cliente adquiriu dois por seis metros né aqui aqui uma de 14 por três metros também colocado os postes volta talbaté de novo com placas é infra rede aqui com uma cobertura com perfis de cinco metros de comprimento né aqui uma cobertura retrátil em curitiba também o nosso perfil viga calha é viga e é calha olha só como é o formato dele ele se ajusta ao ângulo de inclinação da sua cobertura reto ou curvo né aqui os perfis 5512 que encaixam as chapas alveolar ou compacta e dessa forma você faz a própria instalação de novo aí a imagem dessa cobertura em goiás campinas restaurante cliente aproveitou um espaço no fundo para caber mais mesa uma lateral lá em guarulhos aqui com vidro o perfil 5550 5512 e dessa forma então um apanhado aí dos nossos perfis aqui os 5550 né aí a barra boa para você utilizar com vidro né e aqui o rufo e a cantoneira resolve essa vermelha que tá ali na parte de baixo né calha embaixo aqui no amarelo e assim tá aqui o o esquema né o desenho esquemático né de como fica né então está aí aqui o 5512 mostrando a fita vhb né fixa e veda a nossa viga calha e aqui para finalizar o sistema curvo valeu pessoal 1 Obrigado.